Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, reemendado às carreiras, mas novo nas sementinhas, to vir a ser novo. Até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens, planta recebe mensagens, passa telegramas, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta, Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade. Recompensa Recompensa Justiça entre os homens e as nações Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal Direitos respeitados Começando pelo direito ao gusto de viver Para ganhar um ano novo que mereça esse nome Você, meu caro, tem de merecê-lo Tem de fazê-lo novo Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre É dentro de você que você traz